Música 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 Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Música 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 E isso me leva a mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao recorte da sozinha Em cima de cada pobre manhã Eu não procuro com coroas Por ter as águas das fontes Desesperado eu de novo sou Prevete para perdido Capital da tua fase É tudo o que eu preciso Eu te dei, eu te dei Vai valer a pena 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 o 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